Cheguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar, tudo se foi, nada restou Tudo se estou aqui agora, vou embora sem pensar O que ficou a poder sair, mas eu só tinha algumas horas pra voltar Tudo se foi, nada restou São coisas que são desde o tempo e procurar Se for, para nunca mais te deixar São coisas que são desde o tempo e procurar Se for, para nunca mais Peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar, tudo se foi, nada restou São coisas que são desde o tempo e procurar Se for, para nunca mais te deixar São coisas que são desde o tempo e procurar Se for, tudo se foi, nada restou Tudo se foi, nada restou